Música Bem-vindos ao Machado do Prato Especial e nesse programa eu acho que eu tenho que declarar que eu sou mais um fã do espírito da machadinha da Bonelli Tipo, o Zagora era um personagem que eu não tinha lido até então e eu tenho poucas experiências Mas todas elas, todas as três, duas eu já falei em vídeo, foram muito legais e eu me empolguei bastante lendo as histórias Dessa vez eu acho que é, não sei se é a principal, mas é uma que pode definir que sim, esse personagem é legal pro caramba E eu vou atrás de mais coisa dele devagarzinho, mas eu vou atrás Eu estou falando desse Zagora Especial 40 anos, está comemorando 40 anos aqui no Brasil Desde que foi publicado em 78, a primeira vez Não expliquei já, já fiz a trajetória do personagem Que foi publicado por várias editoras, da VEC até a Mythos atualmente Mas isso em outro vídeo Aqui eu quero falar sobre esse especial que vai contar, segundo a capa, a melhor história de Zagora de todos os tempos Na verdade isso aqui é uma escolha do próprio Sérgio Bonelli Que indica qual foi a melhor história que ele fez Que ele acha que foi a mais legal E bem, eu tenho que ler mais histórias, mas essa daqui é muito da hora É muito boa mesmo Eu estou falando, pra quem não sabe, de Odisseia Americana Que foi lançada originalmente na Itália, na Zagora 87 e 89 Entre setembro e novembro de 1972 O texto é do Guido Nolita, ou Sérgio Bonelli, para os íntimos E os desenhos do Galieno Ferri Essa história não foi publicada pela Mythos ainda, né Primeira vez que a Mythos publica Mas já tinha sido lançada tanto pela VEC quanto pela Record Nos anos passados Bem, a história, ela vai narrar no melhor estilo Odisseia de Homero Uma viagem pelo rio Telapusa Que fica no Alabama até a sua foz no lago Cherokee E, poxa, uma das coisas legais da Bonelli E mesmo Zagor, que ele tem seu ar mais pro Fantástico É que é muito baseado no nosso mundo As histórias do Zagor se passam na década 1830, principalmente Embora não seja tão fixa a data, assim como eu já falei no outro vídeo As histórias da Bonelli instigam você a pesquisar Seja pesquisar aquelas coisas fantásticas que a gente vê em Dilan Dog Ou em Marte Mystery Alguma coisa de mitologia, de história Que a gente vai ver em Face Oculta Ou mesmo em Dampir E vários outros personagens Zagor também tem isso Eu fui atrás de saber o que que é esse rio Telapusa Se ele passa mesmo nos Estados Unidos, se ele existe ou não Aqui a gente começa a história Num povoado chamado Miedol As primeiras 50 páginas são lá É um povoado que tinha acabado de nascer Ele era num local completamente afastado de tudo nessa época Mas beirando uma reserva indígena Então ele era no final Num dos finais Do território americano Esse povoado de Miedol Ele existe mesmo É a atual cidade de Miedolwick Fica no Alabama E aqui a cidade Ela nasceu justamente Em 1830 Então você tem vários elementos históricos Que vão contextualizar As histórias dos personagens da Bonelli E essa não é diferente Mas então A gente acompanha o Zagor e o Chico Chegando na cidade de Miedol Nesse pequeno povoado Aí a gente tem uma historinha De uma infestação de ratos O Chico até tenta praticar um golpe Junto com um conhecido Que ele encontra lá Que é o Trump Não o Trump Mas o Trump Formas de escrever diferente Embora os dois Gostam de praticar golpes nas pessoas Embora eu prefira Esse Trump Das histórias dos Zagor Enfim São 50 páginas Que são bem engraçadas Leves Completamente leves Completamente leves E que a coisa vai A história vai mudar Completamente de figura A partir do momento que eles sobem no barco Aqui na página 53 Quando eles deixam Na cidade de Miedol A partir de então Da comédia A gente parte para a aventura A gente tem aquele clima típico De matinê De cinema Com aquelas matinês Que inspiraram filmes como Indiana Jones Ou Tudo por uma esmeralda Dos anos 80 Um clima aventuresco Onde existem perigos Eles acontecem Mas Você não tem aquela sensação De perigo total Que o personagem pode morrer A qualquer momento Aquele que você está acompanhando Mas então A gente Passa por alguns sustos Primeiro Essas corredeiras Depois A gente tem Essa Essa planta carnívora É quase devorando o barco O clima de terror Começa A ser Inserido na história Mas ainda É uma coisa bem leve Não aconteceu nada com ninguém Até que eles Conhecem Descobrem uma tribo De Literalmente Homens macacos Que Vivem Em terras desconhecidas E aí começam As primeiras mortes Começam a perceber Que os acontecimentos Têm consequências drásticas E definitivas O leitor Ele sente Cada nova escolha Cada nova Morte Que surge À medida que a gente Vira as páginas E aí São vários Dos Dos macacos A gente passa Por uma região Vulcânica E do vulcão A gente vai Por uma região pantanosa E eu não estou Só estou Comentando um pouco Sobre os locais Mas sem entrar Em detalhes Do que acontece Em cada um Desses locais Porque divertido Você sentir O desenvolvimento Da história Quer dizer O Guido Nolita O Sérgio Bonelli Ele Captura O leitor E coloca ele Dentro Da narrativa De forma A ser Impossível de parar De ler Essa história Normalmente Eu leio Antes de dormir Num lugar silencioso Essa história Do Zagor Eu li Andando Na rua Pegando o ônibus Para ir para a universidade Voltando da universidade E eu estava Completamente imerso Na leitura Ela me Dominou Completamente Porque você sente Fazendo parte Você sente Toda a tensão O medo E o desespero Dessas pessoas Que estão morrendo Uma a uma Esse é o enredo Mas ele tem Ele me remeteu A várias A várias lembranças A vários Filmes Quadrinhos Livros Que podem ou não Ter servido de inspiração Mas me lembraram Bastante A gente tem Desde o básico Das coisas óbvias Que são Inclusive nomeadas Que é a própria Odisseia do Homero Ou mesmo O flautista de Hamelin Ainda no No prólogo da história Aquela parte do Chico Contra os ratos A gente encontra Outros elementos Essa tribo de macacos Lembrou Por um lado O planeta dos macacos Por outro lado 2001 Uma odisseia no espaço Mais uma odisseia Ainda que esse nome Seja Nacional Brasileiro A gente tem também Aventuras Pup Do fantasma Ou O Tarzan E uma princesa de Marte O fantasma e o Tarzan Se passam em selvas Uma princesa de Marte Se passa em Marte Obviamente Pelo nome Mas O clima de aventura E os perigos Que se apresentam Na narrativa Eles são Eles são de certa forma Até extraterrestres E até mesmo Em determinados momentos Eu senti Áries de Era Iboriana Eu percebi Elementos do Conan Na história Do Zagor Eu sei que Não necessariamente Isso exista Eu não sei Quais são as referências Que o Sérgio Bonelli Teve Para Para construir Para escrever Essa história Do Zagor Mas A minha leitura Me lembrou Essas Todos esses elementos Todo esse caldeirão De referências Que como eu disse Podem Ou não Ter Ter acontecido Ter sido Uma referência Mesmo A edição da Mythos Ela é uma edição Colorizada Como eu já mostrei Um pouco Aqui A arte é bastante Interessante Do Ferro Ela resolve muito bem A história Ela envolve O leitor Também Com a sua narrativa Gráfica Além de Transportar Perfeitamente O texto Do Bonelli Mas a gente também Tem textos Introdutórios Aqui De vários autores O Graziano Frediani O próprio Tradutor O Júlio Schneider Uma introdução Sobre o personagem Já que comemora Tipo dos 40 anos Algumas referências A outras histórias É legal que dentro Desses textos Introdutórios Os autores Os textos Eles contextualizam Não só a obra Mas comentam Sobre Sobre o personagem E como O Bonelli Ele mencionou Ele sempre mencionou Em várias entrevistas O gosto dele Pela aventura O gosto Pela aventura Que é muito expresso Tanto em Zagor Quanto em Mr. No E especialmente Aqui nessa página mesmo A gente tem uma página Do Mr. No No Pantanal Que é o número 1 Da Mitos Fazendo referência A como O Bonelli Que participou De várias aventuras No deserto Em florestas Mas uma das coisas Que mais fascinavam a ele Eram os rios Uma estrada Que se movimentava E trazia Ou levava as pessoas Em cada vez Mais aventuras Diferentes aventuras E por fim Eu fiquei com muita vontade De experimentar Esse jogo de tabuleiro Ele foi lançado em 2016 É bem recente E ele é mencionado Nos textos introdutores E ambienta justamente Essa história Da odisseia americana Enfim Foi uma ótima leitura Gostei pra caramba Dessa revista Do Zagor Aqui um pouco mais Da tribo de Macacos inteligentes E Bem Vai ser ruim Pro meu bolso Mas eu vou Vez ou outra Também Procurar mais histórias Do Zagor Pra ler E comentar Aqui em vídeos futuros Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem Vocês já leram Uma Odisseia Americana Gostaram Não gostaram Acho difícil não ter gostado Mas comentem aqui A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos